Joinha, joinha. Pois é, papo, a flor aqui tá bom. Boa demais, graças a Deus. Pois é, rapaz. E o filho tá fazendo o que aí? Uma sopa. Sopinha, né? Tá vendo não. Ah. Ei, deixa eu te falar. Tu não quer vir aqui agora ainda? Daqui a pouco, daqui umas, duas horas de prazo comer uma sopinha. Se chegar a gente vir aqui pra comer sopa, eu mando ir embora. E se vir convidado por você, nem você vai comer. Ou demora a comer uma coisa boa depois que a gente vai fazer, fica chamando os outros. Que mané, caramba, por quê? Oi. Hã? Não, rapaz. É a mulher que tá brigando com os cachorros. Vem aqui. Os cachorros aqui mexendo nas coisas. Aham. Sopa. Não, rapaz. Eu tava perguntando. Se aí não tem uma sopinha pra nós comer, rapaz. Daqui a pouco. Daqui umas, duas horas de prazo. Mas, rapaz, a gente demora pra comer uma comidinha boa. Pra poder comer. Pra ter negócio de chamar ninguém. Pra pegar ninguém. Pra pegar ninguém. nada. Eu nunca peço de chamar ninguém. Tchau. Teni.